Você que já trabalha na área de TI, ou você que está começando na área de TI, sabe que um dos aplicativos mais utilizados nas empresas é os aplicativos de acesso remoto. E um dos aplicativos mais usados é, sem dúvida nenhuma, o VNC. O VNC é quase o que um protocolo padrão de acesso remoto entre computadores. Nesse vídeo eu vou te mostrar de uma forma simples e prática como acessar e como instalar o servidor VNC no seu Linux. Simples e prática, porque é tudo gráfico, nada de terminal e rapidinho. Eu sou o Wander Leventura, esse é o Dropstack e vamos para mais um vídeo. Pessoal, esse é o tipo de vídeo que eu gosto muito de fazer aqui no canal. Que é o vídeo que realmente desmistifica o Linux. Se você for procurar na internet como instalar um servidor VNC no Linux, para você acessar os computadores com Linux de VNC, você vai ver diversos tutoriais. Tutoriais que mostram edição de arquivos de configuração, comandos no terminal, tudo isso para instalar um simples VNC server. E, sem brincadeira, eu, quando fui tentar fazer isso as primeiras vezes, eu já cheguei a quebrar a interface gráfica, o shard do meu Linux, nessas tentativas. Mas hoje eu vou te mostrar uma forma fácil, rápida e prática, que quase ninguém fala de como você instalar o servidor VNC no Linux. E como acessar o VNC via VNC também. Primeiramente, antes de mostrar, eu preciso comentar com vocês, né? Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ter vídeos como esse toda semana para você. Com dicas, tutoriais, reviews de aplicativos, reviews de distribuições e muito mais. Toda semana tem um vídeo novo aqui no Dropstack, ok? E se você quiser ajudar o nosso canal, se você gostou do nosso conteúdo, ajude com um like, ajude com um curtir demais. Ou, se você precisar adquirir qualquer produto da internet, adquira pelos nossos links da Magazine Luiza e da Amazon. Adquirindo por esses links, você ajuda o nosso canal a sempre trazer novos vídeos para você. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é como acessar um computador pelo VNC, tá? Então, o VNC é um aplicativo que tem a versão cliente e a versão servidor. Então, para você acessar outros computadores. Por exemplo, você usa o Ubuntu na sua empresa. Você quer acessar um outro computador? Você vai precisar do VNC Client, né? Para acessar esse outro computador. Então, a gente vai instalar o VNC Client aqui no Ubuntu. Para isso, eu gosto muito desse aplicativo aqui, ó. O RealVNC. Para instalar o RealVNC, você vem aqui na parte de... Você pode procurar aqui no Google, né? RealVNC. Olha aí, você tem para todos os sistemas operacionais possíveis aqui, né? Você vai escolher aqui o Linux, né? No meu caso aqui, ele já identificou que eu uso o Linux. Então, ele já foi aqui para a parte de Linux. E aqui você vai escolher a versão do Linux que você tem, né? Se for Ubuntu, se for Debian, você vai escolher o pacote Debian na arquitetura que você tem, né? X86 ou X64. Se for Fedora, OpenSUSE, você vai escolher a versão RPM aqui. Vou escolher aqui a versão Debian X86, que é a versão que eu estou utilizando aqui. Eu estou utilizando o Ubuntu, tá, pessoal? 2204. A última versão do Ubuntu lançada. Clico nele aqui e ele vai começar a baixar. Pronto. Baixou o arquivo, tá? É um arquivo Debian. Vou para a pasta do aplicativo, né? Clico aqui na pastinha. Entro na pasta. Olha aí, ele está aqui. No Ubuntu, tá, pessoal? Por padrão, ele abre esses arquivos Debian como se fosse um arquivo compactado. Então, se eu der dois cliques aqui, ó, ele vai abrir como se fosse um arquivo zipado, né? Olha aí, aí vai ficar assim, vai aparecer assim para você. A gente não quer que ele abra desse jeito. Então, a gente dá um clique com o botão direito e abrir com outro aplicativo. E eu vou escolher essa opção aqui, ó, instalar, instalação do programa. Aí sim, ele abre a loja para mim. Aí aqui é só eu aguardar. Pronto, ele abriu a loja. Está me mostrando aqui, ó, RealVenice Viewer, né? Que é o nome do aplicativo. É só eu clicar em instalar. Ele vai pedir a senha de administrador da máquina. Vou digitar aqui a minha senha de usuário root. E ele começa a instalação. Aqui eu tenho que aguardar, né? Dependendo da configuração do meu computador, ele pode demorar bastante ou pode ser bem rapidinho. Mas vamos aguardar aqui a instalação. Pronto, pessoal. Instalação concluída. Eu posso clicar aqui em abrir diretamente ou vir aqui no menu de aplicativos, né? Que ele já vai aparecer aqui, ó. Venecer Viewer. Ele vai pedir para mim concordar com o contrato de licença. Eu concordo. Ok. Aqui essa tela aí vai pedir para mim criar uma conta, né? Para eu sincronizar meus dispositivos com o RealVenice. Eu não preciso fazer isso, tá? Então, eu venho aqui. Clico em entrar para começar. Aqui eu dou um cancelar, tá? Eu não preciso criar uma conta. Pronto. Aqui é só eu digitar o IP ou o nome da máquina, tá? Para eu conectar no computador remoto. O RealVenice está instalado. Esse é um aplicativo gratuito, tá, pessoal? Mas, se eu quiser que uma máquina fique acessível através do VNC, eu teria que instalar o VNC Server. É o servidor VNC. E esse, sim, é um aplicativo pago. Então, eu teria que pagar o VNC Server. Porém, existe uma forma muito fácil de você, gratuitamente, open source, usar o VNC, instalar o servidor VNC no seu Linux. E eu vou mostrar isso para vocês. Uma coisa que você não acha fácil em nenhum link na internet, tá, pessoal? Então, só mostrando para vocês. Então, para mim, instalar o servidor aqui, VNC, eu teria que instalar o VNC Connect, que é pago, né, ou trial. Então, ele só fica 14 dias a minha máquina, depois eu tenho que pagar. Mas, aqui, no Linux, eu tenho uma versão gratuita e open source muito fácil de instalar do servidor VNC. Ok? E funciona muito bem. Testado e aprovado aqui. Então, eu estou aqui com o Gnome, tá? Esse tutorial vai funcionar praticamente com qualquer máquina que utilize o Gnome mais recente. Então, se você tem o Fedora 36, o Fedora até o Fedora 35, tá? O Ubuntu 22.04, o Ubuntu 21.10, esse tutorial vai funcionar. Primeira coisa, é importante que o seu Linux esteja totalmente atualizado, tá? Então, aí, dá um sudo apt-update, dá um dnf-update aí e atualiza seu Linux. Deixa ele totalmente atualizado. E aí, você vai fazer o seguinte. No Gnome, você vai aqui nas configurações, no painel de controle do Gnome, tá? Para ir no painel de controle do Gnome, tem vários caminhos, né? Ou você vai aqui pelo menu de aplicativos, ou você vai aqui pelo menu de desligar, aqui, ó, configurações, né? E abre o menu de configurações do Gnome. Beleza. Aqui nesse menu de configurações, você vai na opção compartilhamento. E aqui, você vai ver que, ó, ele está desabilitado aqui em cima, ó. Habilita ela. Na opção de compartilhamento, você já consegue mudar o nome do computador, né? O hostname. Então, você pode fazer isso via linha de comando, mas você também pode fazer aqui, tá? É a mesma coisa, você muda o nome do computador, tá? Hostname. Aqui, você vai na opção área de trabalho remota. Habilita a área de trabalho remota, né? Clica nela, né? Aí, você vai marcar a opção aqui, ó. Ativar protocolo VNC legado. Ativa essa opção. Você vai clicar nesses três pontinhos, e aqui, ele tem duas opções para você. Ou você escolhe novas conexões, devem solicitar acesso. Ou você pode fazer com que ele exija uma senha. Ou seja, vai aparecer lá no... Para o usuário, né? Para o usuário digitar uma senha. Eu recomendo, particularmente, né? Se você tiver uma empresa aí com muitos computadores, eu recomendo a opção de novas conexões, devem solicitar acesso. Porque aí vai aparecer uma telinha para o usuário, e o usuário vai permitir, ou não, o acesso remoto ao computador. Você não precisa ficar gerenciando senhas para isso. Vou habilitar essa opção controle remoto. Se eu não habilitar essa opção, o acesso só vai ficar como visualização. Então, você, né? Que vai tentar gerenciar o computador remoto, com o outro computador, vai poder só visualizar. Você não vai poder fazer nada no computador da pessoa. Não vai poder clicar. Não vai poder abrir nada, né? Só visualizar mesmo. Só visualização. E aqui você tem as formas que você pode acessar o computador, né? Ou você acessa via MSRD, nesse link aqui, né? Que aí ele já vai habilitar, tá, pessoal? Habilitando essa opção, você já habilita o Remote Desktop, tá? Aquele protocolo Remote Desktop, o RDP, né? Na Microsoft. Então, esse protocolo já habilita isso também. Então, aqui estão os caminhos, né? As formas que você pode acessar, né? Os nomes. Então, aqui no meu caso aqui, é por esse nome, né? Se eu quiser acessar via VNC, é VNC dois pontos, barra, barra, o nome ou o IP do computador, tá? Ou, simplesmente, lá no VNC eu vou digitar o IP da máquina. Também funciona, tá? Em autenticação, eu defino o nome de usuário e a senha, né? Então, aqui eu consigo definir o nome de usuário e senha também do computador. Então, aqui, se eu pedir para exigir uma senha, eu vou trocar a senha aqui dele também. feito isso ele já está ativado agora eu vou mostrar que acessando um outro computador da pessoa então se você quiser acessar ele por ip basta você dar um ip a um efconfig no computador no ubuntu para saber o ip da máquina ou então vim aqui na gerenciador de conexões né ele também vai te mostrar o ip da máquina nessa engrenagem zinha né ele te mostra aqui de forma gráfica ou você abre o terminal e dá um ip a ou efconfig aí você já tem um ip pra você se conectar via vnc também vamos agora numa outra máquina uma máquina remota para mostrar pra vocês eu acessando essa máquina aqui olha aqui pessoal então que eu tô aqui no mac tá o mac também tem um cliente próprio de vencer um cliente nativo tá eu não preciso baixar o real vnc e e ele também tem um servidor vnc também nativo tá então aqui ó eu estou acessando o meu ubuntu aqui pelo cliente vnc do mac tranquilamente está funcionando então é isso pessoal de uma forma muito simples pelo painel de controle do gnome você consegue habilitar o servidor vnc no seu livro espero que você tenha gostado dessa dica é uma dica que pouca gente dá aqui na internet né pouca gente mostra aqui na internet e o drop stack o nosso canal está mostrando pra vocês é um tipo de vídeo que eu gosto muito de fazer porque tira alguns mistérios do linux não é muito difícil está lá vnc nele acessar remotamente não não é difícil tá aí a dica muito fácil totalmente gráfica sem precisar editar uma linha de comando sem precisar de estar um comando conteúdo sequer dá um like nesse vídeo se você gostou do conteúdo se esse conteúdo te ajudou dá um like nesse vídeo para o youtube recomendar esse vídeo para mais pessoas ok obrigado por assistir mais esse vídeo e até a próxima tchau tchau tchau